Olá galera, tudo bem com vocês? Eu comprei aqui duas cabras uma não tem o cabritinho mas está dando leite e a outra está dando leite, mas ela tem dois cabritinhos né? Tudo macinho, macinho está amarradinho aqui porque nós estamos fazendo a casinha ali vamos botar isso na casinha né? Então, essa aqui eu estou tirando o leitinho dela a mulher vai filmar e eu vou tirar o leitinho estavam todas maltratadas sem comida, assim está meia magra, né? Mas nós vamos cuidar dela né? Mancinha, doce para tirar o leitinho aqui vai ser tratada como princesa aí pode filmar o leite saindo quando der aí eu quero ver se ela vai deixar eu tirar o leite sem amarrar, né? Será que é massa, gente? Olha para isso aqui olha para isso aqui, gente ela não está piada e dá um leitinho amuado porque agora é uma hora da tarde aqui olha o outro peito aqui vamos achar o leite eu não sei tirar o leite não eu estou tentando aqui olha o leite caindo, né? aqui, olha dá leite igual vaca essa danada vai para você não é toda a cabra que está leite assim não eu comprei tudo o preço é muito bom não precisa amarrar você pode chegar no meio do par do segundo dono ele não mentiu só chamar ela no cantinho tirar o leitinho dela e essa não tem bezerrinha agora eu vou dar muita comida para ela um salzinho, água essa cabra aqui ela tem porte para 2, 3 litros de leite teito grande comprei sem ver o cara falou mandei trazer porque não tinha tempo de buscar olha só uma horinha aqui já deu mais de melho de leite uma hora dessa vai dar um litro ela come bastante bebe muita água hoje amanhã de manhã tira olha aqui para vocês bem mais de meio litro mais de meio litro um pouquinho 650, 700 ml isso aqui dá um café da manhã maravilhoso para 3, 4 pessoas em casa é mole ou quer mais? felicidade é isso aí ó, filma aí agora é tratar com carinho comida é o que não falta aqui fazer uma boa cocheirinha fechadinha para eles e tratar só com forragem do BRS e da piaçô e é isso aí sem palavras sem palavras sem palavras vem para cá passona é o sítio terra-viva progredindo progredindo e você aí já tudo de boa né tudo tranquilo é isso aí Música